Ela era uma pessoa que tinha uma tendência, uma estrela para a revolução, sabe, para quebrar os paradigmas. Que coisa impressionante. A justiça da guarda do filho dela para Eugênio. Uma coisa que não estava legalizada. A Cássia vai, sabe, encerra assim essa estadia aqui. Uma chave de ouro, uma chave de diamante, uma chave de amor. Essa mulher inaugurou a confiança, sabe, no par, no homoafetivo, antes da justiça. Ela inaugurou. Ela foi justa antes da justiça. Ela abriu um precedente que muita gente que fala sobre o assunto a vida inteira não abriu. Então, né, você para para pensar e fala, pô, realmente a gente não precisa falar tanto, né? Quando chego aí...